A partir de agora vai ter que aparecer mulher bonita assim no Instagram Aí você vai me ver de galega, de peruca Vai aparecer mulher bonita assim Não sei de que forma, mas vai É sim Boa noite Hoje aqui no Pontal do Peba é o que? Penedo vs Maceió Penedo vs Maceió Vai dar bom isso Ai que todo mundo tá do bem Ainda tem gente do bem, viu? Olha uma pegada de ar Passa por favor Doido, doido Tenta aí, vou falar com você Deixa eu meia aqui porque essa galera tá aí pra não falar, né? Tipo, é dos abafos só Vou falar Papo de brother, sabe? Papo de irmandade mesmo, viu? Não é normal o que eu tô passando, tipo É... Se você acender a luz aí, ó Olha aí A minha testa, como tá? Aí você me chamou pra falar um sete canco desse, hein? É só um desabafo Um desabafo? Eu tô passando pelo momento difícil Estarra pra cá do crânico com você Esse é o momento, mano Você não pega pra isso Ainda vem com mangota Mas irmão, vai procurar o que fazer Eu tô aqui, doido Que ele aí tá tranquilo, né? Ah Oi Saia de perto de mim, jo Saia Saia Testosterona tá Oi Um alerta, um alerta Tá um perigo Aaaaaaah Papai, já começou com essa piada Ai minha mãe A boca Bota Bota Se conhece Cada um muda da sua vida Rafa, cada um crampo Você que só tem que morrer Eu só queria dar uma mordida Que o portal do Péu é com você Tá aleijado é errar sozinho O fio do crampo Faz favor, venha Venha, venha Faz favor, venha Meia hora na beira da praia Vá pra ver se o vento apaga